Bom, vamos conversar com o doutor Márcio Leonardo, que é advogado de acusação, advogado da família Remes. Doutor Márcio Leonardo, o senhor, juntamente com dois outros renomados advogados no país, vão defender a família Remes e vão funcionar como advogados de acusação. Eu gostaria que o senhor me falasse na visão do senhor como foi esse crime e o que pode ser feito para que se faça esse pedido de justiça que requisita a família Remes. Primeiramente, meu caro Alberto, uma boa noite. Para mim é um prazer participar dessa live com o Jornal Patrocínio Online, com o site Patrocínio Online. A todos que acessam o site, também é um prazer participar. Pois bem, Adalberto, fomos constituídos, eu, doutor Daledoni e doutor Fábio, para acompanhar, nesse primeiro momento, os interesses da família do doutor Cássio Remes, o que tange à elucidação dos fatos, de como se deram os fatos, aos nossos olhos, respondendo a sua pergunta, o assassinato foi um assassinato brutal, covarde. O autor do assassino sabia muito bem qual seria o seu intento, usou de meios torturosos, de meios que impossibilitou a defesa do doutor Cássio Remes, e por um motivo fútil. Bom, o Cássio Remes, ele teve o celular tomado pelo senhor Jorge Marra, houve depois, então, o Cássio Remes se deslocou até a Secretaria de Obras, adentrou a Secretaria de Obras e as imagens mostram, né, mostram uma discussão ali entre o Cássio e o Jorge Marra. E o Jorge Marra alegou no seu depoimento que, devido ao porte físico do Cássio, ele se sentiu ameaçado e agiu em legítima defesa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, o assassino, ele tenta justificar o injustificável. Os vídeos demonstram, meu caro Adalberto, com uma clareza de doer os olhos. Em momento algum, a vítima, doutor Cássio Remes, se intentou a agredir o executor. Apenas e tão somente se limitou a tentar reaver o seu celular. E o que a gente percebe com muita clareza é que o assassino já estava com todo o seu intento em mente. Vejamos, hoje, ao chegar na cidade de patrocínio, eu tive a curiosidade de pedir que os familiares, embora arrasados, embora vivendo esse momento de luto, me levassem e nós perfizemos todo o caminho. Desde o momento inicial, quando o doutor Cássio Remes estava fazendo a live, quando ele teve o seu celular apropriado pelo executor mediante graves ameaças e, posteriormente, fugiu no seu veículo e o doutor Cássio Remes foi atrás em seu veículo particular. Eu percebi que, por um longo tempo, coisa de algo de cinco a seis a sete minutos para chegar à sede da Secretaria de Obras, onde ele foi covardemente assassinado. Pois bem, o executor, ele teve esse tempo, interregno de tempo, para pensar e não agir como agiu. Ou seja, ele gostaria, ele quis, a todo instante, atrair o doutor Cássio para a sede da Prefeitura, ou seja, da Secretaria de Obras, onde o seu veículo Hilux estava. E ele já sabia que, naquele veículo, ele portava irregularmente uma arma, que foi a arma que ceifou a vida do doutor Cássio Remes. Bom, algumas imagens vazaram para a imprensa e também chegaram ao senhor, que foram a imagem da live, uma imagem do WhatsApp e uma imagem das câmaras de segurança. Vocês, advogados de defesa da família, de acusação do acusado, obtiveram mais alguma imagem que pudesse ser trabalhada a favor da acusação? Sim, hoje tivemos reuniões com a família no escritório do doutor Cássio. Vale ressaltar, meu caro Alberto, nós estamos acompanhando toda a investigação, ainda não há que se falar em assistência à acusação. Nós sabemos que os crimes dolosos contra a vida são de competência, o titular da ação penal é o Ministério Público e são de competência do Tribunal do Júri, onde os cidadãos patrocinenses terão oportunidade de julgar esse bárbaro crime. Portanto, nós, até o presente momento, até que sejam todos indiciados e possa nascer o processo penal, que a partir daí, sim, nós estaremos atuando como assistente de acusação. Então, nós estamos aqui para garantir uma investigação, apesar de acreditar em todas as autoridades, que são a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas nós estamos, enquanto advogados, porque a família, nesse momento, é natural, diante da perda de um jovem de apenas 38 anos, com toda uma história de vida em patrocínio, que sempre combateu a corrupção de forma veemente, ilegal, que fique claro isso. Então, o nosso papel, até o presente momento, vai se limitar a acompanhar as investigações. Doutor, o advogado de defesa do acusado, o doutor Sérgio, disse que o primeiro passo é obter um habeas corpus e garantir ao acusado que ele aguarde, em liberdade, o trâmite do processo até o julgamento. Vocês, da acusação, qual que é a meta? Adalberto, então, é um procedimento que o advogado tem e deve, foi contratado para isso, e nós sabemos que esse crime foi cometido ao que nós acreditamos, aos olhos da assistência da acusação. Esse crime, Adalberto, ele foi cometido mediante torturas, mediante meios que impossibilitou a defesa da vítima, e por um motivo fútil, apenas por uma live. Nós acreditamos no poder judiciário. Esse habeas corpus é o remédio jurídico, após a prisão preventiva decretada. Vale ressaltar, eu ouvi o vídeo do nobre caosítico, que acompanha o assassino. Contudo, eu ouso discordar, ele não apresentou espontaneamente, ele somente apresentou, a partir do momento que ele, ele teve notícia de que havia sido decretada a sua prisão preventiva, ou seja, ele fugiu do local dos fatos. Então, assim, está claro que não foi a decretação da prisão preventiva, não foi somente motivo da fuga. Outro fato importante que deve se destacar, o celular do doutor Cássio, cadê ele? Naquele celular, poderia ser possível, se ele não tivesse sido exterminado pelo assassino, provas que demonstrassem que o doutor Cássio já estava sendo ameaçado. O celular não apareceu, não foi apreendido, não se tem notícia aonde está o celular. Ou seja, o autor do fato, acreditando na impunidade, acreditando no seu poder político, no seu poder financeiro, e ainda, destruindo provas, se apresentou à polícia. Então, não houve apresentação. o que houve foi uma prática que acontece muito na advocacia criminal, um diálogo com a polícia civil para entregar, quando se tem, uma prisão preventiva decretada. O veículo havia sido achado, a arma de fogo que ceifou a vida do doutor Cássio também havia sido localizada, ou seja, a qualquer momento o assassino poderia ser localizado. Vocês ouviram alguma testemunha, pessoas que presenciaram o fato, o momento do assassinato? Vocês conseguiram localizar essas pessoas? Vocês conseguiram ouvi-las? Sim. Tem um cidadão que, inclusive, já foi ouvido pela polícia civil. Ele estava com o doutor Cássio Remes no momento que ele foi executado a tiros, brutalmente executado, de forma vil, de forma fria e de forma calculista. E outras pessoas também. Nós estamos, nós iremos ficar, permanecer na cidade por alguns dias. Vamos conversar com várias testemunhas, algumas pessoas que direta ou indiretamente participaram do caso. E detalhe, esse crime, aos olhos da assistência da acusação, ele não foi cometido, ele fora cometido, não só pelo, por esse cidadão que já está preso, mas fora, tiveram outros copartícipes, outras pessoas que de uma forma ou de outra participaram na fuga, participaram no momento exato da execução, colaborou de uma forma ou de outra, seja tirando um veículo para facilitar a fuga, o veículo da vítima, o doutor Cássio, ele foi retirado do local dos fatos, sabe-se lá por quem. Então, são essas dúvidas que nós estamos buscando. Doutor, o senhor fala em execução. As imagens da câmera mostram uma discussão, depois o Jorge Marra pegando algo, que seria o revólver, depois já mostra o Cássio percebendo que o Jorge estaria armado correndo, o Jorge desferindo o primeiro tiro, que aparentemente lhe acertou no momento que ele estava correndo, ou no dor, ou nas costas. Aí o vídeo para aí. depois desse inteirinho, desse vídeo se encerrar por aí, o senhor conseguiu levantar o que aconteceu depois disso? Sim, nós tivemos acesso a um dos vídeos em que demonstra que esse senhor que está preso desferiu o primeiro tiro, o doutor Cássio Rennes correu, depois desferiu mais alguns disparos pelas portas. não contente com o seu intento criminoso, ele voltou ao local onde o doutor Cássio estava caído e desferiu mais dois disparos. Meu cara um dos disparos atrás do ouvido, segundo uma informação do perito criminal, o tiro estava com a zona de insulgo, característica de um tiro a curta distância, ou seja, ele foi executado. Ele teve inclusive a oportunidade de não executar, mas o seu intento, a sua vontade, a sua ânsia em executar era tanta que quando ele percebeu que o doutor Cássio poderia estar vivo, ele voltou e os vídeos demonstram isso claramente. Eu não estou especulando. E assassinou o doutor Cássio com mais dois tiros. Pois bem, vale ressaltar, não existe ainda disponível no inquérito policial o exame de corpo de delito, mas aos nossos olhos foram os disparos que exterminaram a vida do doutor Cássio. Além desse levantamento da perícia, houve alguma testemunha desse fato que o senhor se refere? Dessa suposta execução? Tem a testemunha que estava, que aos meus olhos ela é essencial, que estava com o doutor Cássio. Tem mais alguma? Algum trabalhador da prefeitura que foi ouvido? Foram ouvidos até agora seis pessoas no inquérito, além do executor. Doutor, eu agradeço muito, deixo o senhor à vontade para as suas considerações sinais e agradeço por ter atendido a reportagem do Patrocínio Online. Pois bem, meu caro Alberto, caro senhores que acessam o Patrocínio Online, nós nos manteremos à disposição do site Patrocínio Online. Eu queria pontuar apenas com os senhores, com todos que acessam o site, essa barbárie, esse crime covarde, frio e calculista, cometido contra um jovem de apenas 38 anos de idade, advogado, cidadão de bem, que sempre lutou legalmente pela combate à corrupção. Eu quero pontuar com senhores e com as senhoras, para finalizar a minha fala, que esse crime não fora cometido somente contra o doutor Cássio Reines, mas fora cometido contra a cidade de patrocínio, contra a liberdade de expressão da cidade de patrocínio, contra a democracia da cidade de patrocínio, em pleno século XXI, apenas por uma live, um cidadão de bem ser brutalmente assassinado, executado, com muitos tiros, inclusive, antes de ser assassinado, as câmeras demonstram que o doutor Cássio Reines fora arrastado por uma caminhonete. O que nós iremos buscar de forma legal, de forma justa, é que seja feita justiça em memória ao doutor Cássio Reines e toda a sociedade de patrocínio. Muito obrigado e mais uma vez, eu, o doutor Daledoni e o doutor Fábio, estamos à disposição do patrocínio online. Doutor, aproveitando, os outros advogados são três, o senhor, doutor Márcio Gross, os outros são, os outros advogados? Então, vamos lá, nós somos uma banca de advogados, doutor Cláudio Daledoni, ele é do Paraná, doutor Fábio Alves, de Brasília, e eu, de Belo Horizonte. Nós somos advogados criminalistas há mais de 20 anos, estaremos acompanhando, obviamente, como eu disse, compete ao Ministério Público que é o titular da ação penal, mas estaremos acompanhando no momento oportuno como assistente de acusação e cremos que justiça será feita, que esse senhor irá responder pelos seus atos. Muito obrigado, doutor Márcio Gross, tenha uma boa noite, muito obrigado. Uma boa noite a todos e muito obrigado. 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 Obrigado.